Oi! Vieram ver o resultado? Tcharam! A nossa relação começou há um mês e de lá pra cá a gente está juntos todos os dias. Eu comecei a usar o Renew Genics há 30 dias, todas as manhãs, antes de sair de casa. Com o rosto limpinho, a pele bem sequinha, eu passo o Renew Genics com movimentos suaves, circulares, de baixo pra cima, de dentro pra fora, bem devagar no rosto todo. Passo em toda a testa, perto dos olhos e no pescoço também. Eu confesso que eu achava que todo o creme com protetor solar deixava a pele oleosa, meio grudenta. E o Renew Genics, ele tem o fator de proteção solar 25 e minha pele fica sequinha, ótima! Olha, eu vou te falar, depois dessas 4 semanas eu percebo que as uguinhas da testa e perto dos olhos estão bem menos marcadas. Sinto que até as manchas ficaram mais claras, a pele bem mais uniforme. Ah, o meu rosto tá muito mais lisinho. E aquelas linhas e marquinhas de expressão estão muito mais suaves. É nítida a diferença da minha pele. Muito mais bonita. É, eu tenho que admitir, a minha pele tá mais jovem. Faz diferença. Agora ele não sai mais da minha vida. Tá aí, me conquistou. Tchau. Tchau, tchau.